Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael, do site ControversaCatólica.com Estou mais uma vez com o padre Rodrigo da Silva e hoje nós falaremos sobre um assunto um pouco polêmico, mas necessário e a questão da missa dita Unacum. Padre Rodrigo, por favor, passa a palavra para o senhor. Obrigado, Diogo. Bom dia a todos. Mais um outro grande problema das pessoas que muitas vezes se encontram em um estado que Bem, padre, eu não tenho missa, aqui na minha região não tem sacerdotes católicos, não tem a missa católica, o que eu devo fazer? Eu ouvi dizer que tem um padre modernista da diocese, que reza a missa em latim, será que eu posso ir? Tem um padre de um instituto Eclesiadei, que também aqui na minha região, que eu posso ir à missa, mas está ligado com o Bergoglio e com a seita conciliar. Ou, por exemplo, tem um sacerdote sismático, que não está ligado a ninguém, que desobedece ao Papa e tal, mas foi ordenado validamente, porém não obedece. Quem ele julga ser o Papa. Quem ele julga ser o Papa, ou sei lá o quê. O que é que eu devo fazer? Qual missa devo ir? Como posso me orientar? Como posso estar seguro nessa minha escolha? São casos dramáticos e difíceis, porque, de fato, aqui no Brasil é um deserto completo. Dificilmente você encontra bons sacerdotes em uma missa, como diz o Monsenhor Dolan, boa, válida, católica. E muitos perguntam também o que é esse negócio de unacum, porque, de fato, as pessoas, os simples fiéis, não têm a obrigação de estudar teologia, como tem os clérigos. Eu não vou pedir para a Dona Maria estudar teologia dogmática, estudar liturgia, estudar direito canônico. As pessoas não sabem. E quando a gente fala muito em unacum, eu uso esse termo latino, o Misa Nonunacum, as pessoas falam, o que é isso, unacum nanuncum, não sei o quê. Podia esclarecer? Bem, eu vou tentar falar da maneira mais fácil possível, usar termos fáceis também, para que as pessoas simples possam entender. E aqueles também estudiosos que conhecem um pouco de teologia, que estudam por conta própria, etc., possam entender também por que não ir em algumas ditas missas e por que escolher uma missa verdadeira, legítima, católica, aprovada, com um padre validamente ordenado, tudo isso. Porque é mais seguro do que você pôr em dúvida, pôr em risco a sua salvação, ou expor a sua fé nesses ambientes de heresia, de sisma, seja lá o que for. Eu vou me utilizar desse livro, que é chamado Missa Tridentina, foi traduzido em português, então as pessoas podem ter acesso, de Dom Prosper Guéranger, penso que é um teólogo renomado, liturgista, bem conhecido, tem vários outros livros também, o Ano Litúrgico, de Dom Guéranger, com vários comentários da liturgia do ano inteiro, livros de cerimônia, tudo isso. E nesse livro aqui ele trata somente da Santa Missa, ele vai explicando e comentando toda a missa católica. E ele trata, quando chega na parte do cano, sobre esse tema da missa, ele vai comentando as orações que o sacerdote faz durante o cano. Padre, só para explicar talvez para o mais língu, o que seria o cano? É a oração principal da igreja, onde está ali contida também a consagração, onde há o momento da transubstanciação, a oração que o padre profere e que ali se transforma misteriosamente, a hóstia no corpo, no sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, é o coração da missa, é o principal, a oração principal, a parte principal da missa, é isso que nós chamamos de cano. Então lá o sacerdote começa com o Teígitur, essa oração primária, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vem rezando pela Santa Madre Igreja. Em seguida, o padre acrescenta depois o Nacum, famulotu, o Papa Nostro, fulano, é tantisto entre Nostro, ciclano, que seria onde o padre põe ali o nome, nomeia ali o Papa Reinante e o Bispo da Diocese. Então, como a maioria de vocês já sabem, nós estamos num período de vacância da Sé Apostólica. O que isso quer dizer é que não temos Papa. Esse que está lá é um usurpador ou, como dito, falso Papa. Então, não é um antipapa, como a maioria das pessoas chamam, porque antipapa quer dizer que está contra o verdadeiro Papa. A nossa situação não é essa, como no sisma do Ocidente, onde havia antipapas. Não, nós estamos numa situação de que não temos Papa na Igreja Católica Apostólica Romana. Esses homens que estão lá, depois da morte do Papa Pio XII, que foi o último, são usurpadores. Não foram eleitos canonicamente esses homens. Não são eleitos canonicamente e, por conseguinte, não são contados como um número no rol dos romanos pontífices. Então, nós, católicos, seguimos, isso é previsto pela Igreja, a vacância da Sé. Nós não estamos inventando nada. Tanto é que o Papa Pio X regulamenta isso num documento sobre a vacância da Sé. O mais recente foi feito pelo Papa Pio XII. Quando morre um Papa, o que se deve fazer? Como a Igreja subsiste sem a sua cabeça visível, sem o chefe visível, que é o Papa? Todos nós sabemos que o chefe da Igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a Igreja não acaba quando morre o Papa. É um acidente. Isso é previsto. Senão, São Pedro estaria lá até hoje, vivo. Não morreria. Muitos têm essa ideia de que os sede-vacantistas são contra o primado de Pedro, os sucessores perpétuos de Pedro. Tudo isso é mentira. Eu nunca vi nenhum sede-vacantista negando que a Igreja Católica tenha sucessivos sucessores. Tanto é que já são duzentos e tantos papas que já houve na história da Igreja. Claro, o que acontece é que essas pessoas aí, João XXIII e os demais, eles eram modernistas, nós sabemos, são modernistas. E isso é um impedimento para uma eleição canônica válida para a pessoa ocupar esse cargo. É uma lei da Igreja. Uma herege não pode ser cabeça, não pode ser Papa, não pode ser nada na Igreja. E nós sabemos também que não tem em nenhuma parte da revelação Nosso Senhor, ou um apóstolo, ou um padre da Igreja, um doutor da Igreja, ou mesmo um Papa, que tenha dito que a vacância pode durar não sei quantos anos. Pode durar há dois anos só. Depois não vai durar a gente promédia, promessa divina, onde a virtude da esperança está anexa a isso. Passou dois anos, não. Isso não está. Isso não existe. As pessoas que criam essa ilusão na cabeça, como Carlos Nogueira e outros, são pessoas que estão inventando dogmas. Estão inventando coisas que não existem, que não estão. É coisa da cabeça deles, é até um erro deles. É que eles inventaram para si e querem espalhar para os outros. Mas, Senhor, ninguém está obrigado a acreditar nessa história da carochinha. Ninguém mesmo. Eu não estou obrigado a crer nisso. Mostre-me onde está que eu tenho que acreditar nisso, com uma interpretação decente. Exato. E tudo bem, mas isso não existe. Isso é uma invenção, sabe? Apenas para colocar, porque é tão ruim para ser verdade. E é melhor que eu seja o que ensina no lugar do Bergoglio. Então, vocês não vão acreditar no Bergoglio, que é o que eu chamo de Papa. Mas vocês vão acreditar em mim, Carlos Nogueira, ou outra pessoa. Você pode escolher o nome do seu guru. É assim. Então, mas essa religião aí, deles, não é a religião católica. Nunca foi e nunca será. Isso é um sectarismo. Isso não é catolicismo. E por isso que nós prezamos entender a questão da vacância dessa apostólica e como a gente deve se comportar dentro dessa situação. Exato. E aí, onde que entra na história a questão do Nacum? Então, bem, a Igreja sempre previu isso, quando há esse acidente da morte de um romano pontífice, até que se não eleja um outro, canonicamente, até que não apareça depois lá na janelinha, a fumaça branca e tal, um Papa legítimo. A Igreja segue essas normas. Então, está previsto no missal romano, de quando não há Papa, ou quando também não há bispo diocesano, a diocese está vacante, também morre um bispo, e até que se põe um outro, o Papa escolhe, nomeie um outro, consagre tudo, não se nomeia no cano o nome dessas pessoas. Por exemplo, se não tem Papa, a gente omite essa oração. Está na instrução do missal romano, qualquer um pode encontrar lá. Porque uma pessoa me objeta, não, vocês estão inventando essa nova doutrina do sede-vacantismo que não se deve dizer o nome do Papa. Não, se não tem Papa, não se diz o nome dele. Então, nós seguimos as rubricas, nós seguimos o que os Papas decidiram sobre esse tema. Padre, e o que acontece se... Eu, então, eu entendo a questão da vacância, mas o que significa, então, se eu, mesmo assim, eu coloco o nome desse bergolho ou de qualquer outro, Ratzinger, Voitila, no cano da missa? O que isso significaria? Então, isso é um problema grave, não é? Por exemplo, você... Aqui, eu vou ler o que diz Dom Guerranger, e depois vamos inferir daí as conclusões práticas, digamos assim, de você pôr o nome de um falso Papa ali no cano, na liturgia católica. Então, seguindo, nós nomeamos ali, nessa oração da Igreja, o Papa e o Bispo, e também rezamos por todos os ortodoxos, Também pelo vosso servo Papa Fulano, o Bispo Psiclano, e todos os ortodoxos conservadores da fé católica e apostólica. Então, vamos comentar, seguir os comentários de Dom Guerranger. Nenhuma só missa é celebrada sem que ela aproveite a toda a Igreja. Então, todas as missas aproveitam, todos os fiéis aproveitam dessas missas. Todos os seus membros participam de cada missa, e esta oração nos dá o detalhe. Primeiro, é mencionado, no caso, o vigário de Cristo na Terra, como disse, quando temos, não sem uma inclinação de cabeça do celebrante para honrar a Nosso Senhor no seu vigário. Então, os padres, quando rezam, quando diz o nome do Papa, legítimo, faz uma inclinação de cabeça para honrar a Nosso Senhor no seu vigário. E, depois, segue. O que quer dizer essa palavra, então, cultóribus, ou seja, todos os fiéis observantes da fé católica. Porque é necessário, pois é necessário estar dentro dessa fé para ser incluído no número dos que são aqui mencionados pela Igreja. Então, para estar ali, para ser nomeado ali, é necessário estar dentro da fé católica. Então, se você põe ali uma pessoa que não tem a fé católica, já é um problema. Então, padre, um modernista, ele não tem a fé católica. Ele acredita em um monte de coisas que foram condenadas pela Igreja. Exatamente. Então, como é que eu vou colocar o nome do Bergoglio ali no cano? Isso é um problema de consciência. Primeiro, por hereges, ali, no que é mais santo da Igreja, nessa oração litúrgica. Então, é preciso ser ortodoxo, continua Dom Guerranger, omnibus ortodoxis, como diz o termo latino, ou seja, ter o pensamento reto e professar a fé católica. Então, também para ser nomeado ali, é necessário ter o pensamento ortodoxo e professar a fé católica. E ele continua dizendo, a fé que nos vem dos apóstolos. É evidente que Bergoglio não tem a fé católica, nem professa a fé que vem desde os apóstolos. Não acredita na pena de morte, não acredita na pena de morte, do inferno. Nos dogmas da Igreja, que mudam, que é a evolução dogmática, contra a missa católica, pelo contrário, celebra uma missa protestante, creia que Lutero é um santo, chama lá no sínodo xamãs, pagãos, e põe estátuas de pessoas não católicas, como fez também o João Paulo II na reunião de Assis. Então, essas pessoas não podem entrar ali. Somente quem pode entrar ali é o chefe legítimo da Igreja Católica, porque ele professa a fé católica. Então, não entra aqui, ah, a gente reza pela conversão do Papa. Então, o Papa não é convertido? Ah, eu rezo pelo Papa. Exatamente. Ah, eu quero rezar pelo Papa e tal, para que ele seja fiel sempre e tudo. Aí você reza no seu texto, no seu rosário, na sua devoção privada. Aqui é uma oração pública da Igreja. Pelas autoridades legítimas da Igreja, que tem, que detém a fé, e não que querem que um dia vá ter, ou que tem que se converter, ou que são herésias e que um dia voltem à fé católica. Não. Padre, mas eu teria uma objeção para fazer que eu pense que é bem a propósito, para as pessoas um pouco mais inteligentes, que já estudam um pouco essa questão da liturgia e tal. e eles vão dizer assim, não, mas isso quem faz é o Padre. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só vou ali para comungar, entende? E o que eu teria a ver com isso? Por que eu não posso... Se é a culpa do Padre, o Padre que está fazendo isso, eu só estou vindo aqui para comungar, para cumprir meu preceito e pronto. Então, todos tomam parte na Santa Missa, dizem os liturgistas, todos eles. Não é uma coisa somente do sacerdote, todos os fiéis que estão ali presentes, ordinariamente, estão de acordo com as intenções do celebrante. Como diz o Bispo Sembo, numa conferência também sobre a Missa Onacum, ele faz uma analogia com a pessoa que quer viajar, entra no avião, esse avião vai para a Flórida. E você entra lá no avião e diz, não, eu não quero ir para a Flórida, eu quero ir para o Brasil. Não, meu senhor, mas você comprou um bilhete para ir para a Flórida. Não, mas eu quero ir para o Brasil. Ou seja, não, a Missa aqui está direcionada, esse culto aqui está direcionada, a gente reza aqui pelo falso Papa, pelo herége Bergoglio, nós estamos em comunhão com o herége Bergoglio, estamos em comunhão também com os súditos dele, que é o Bispo da Diocese, que é um outro herége também, e todos nós estamos numa plena comunhão aqui, oferecendo essa oblação herética a um Deus. Então, se você está ali, naquela missa ali, se unindo àquelas orações, àquelas intenções daquele padre, infelizmente segue nesse sentido, de apoiar ou de estar em comunhão com esses heréges e com toda a obra que esses heréges fazem. Sim, mas vamos dizer, mas isso é opinião de Dom Guéranger? Alguém pode dizer? Não, teria mais alguma fonte, alguma coisa que a gente pode dizer? Não, temos vários outros liturgistas que eu recomendo a leitura também, que todos tratam da mesma coisa. Por exemplo, aqui o Santo Sacrifício da Missa, desse padre Eduardo Ferreira, tem também o Dom Antônio Coelho, que diz a mesma coisa, o padre que reza a missa Unacum está obrigatoriamente em comunhão com o que ele crê que são as legítimas autoridades, ou seja, Bergoglio e os bispos de Ocesanos, todos eles indicam a mesma coisa. Aqui ninguém reza pela conversão de ninguém. Aqui se mostra a unidade da igreja, que esse padre que está rezando a missa, ele está em comunhão, unido plenamente com o chefe dessa igreja, no caso seria da seita conciliar Bergoglio, e os seus sequais, que são os bispos, digamos assim, entre aspas, de Ocesanos. Então, uma conclusão clara é que a pessoa, vamos dizer, que é ser devacantista, ou que entende essa questão da crise na igreja, de estar indo na missa Unacum, ela está praticando um ato ecumênico. Exato. Basicamente, né? Um ato ecumênico é você estar em comunhão com o chefe da seita conciliar, não da igreja católica. E você está se dizendo contra o ecumenismo, que eu sou contra isso e tudo mais, isso foi um erro. Fora a mentira e o sacrilégio, porque na parte principal, no coração da Santa Missa, o padre faz esse perjuro, ele diz que está em comunhão com Bergoglio e, ao mesmo tempo, sob condição. Ele não segue em tudo, não está em plena comunhão, digamos assim, com o Papa, o chefe deles. Como fazem esses pessoais de resistência, fraternidade? E aí existe esse pecado, porque mesmo que não seja o Papa, ele considera que fosse. Ele considera que fosse. Para ele, o Papa é Bergoglio, porém, ele não está em plena comunhão com ele. Então, isso é um problema. E para o fiel que entende a questão, que está indo lá, ele está cometendo um escândalo também. Está apoiando um falso Papa, as suas obras na destruição da igreja. Um contra-destemunho e faz um ato ecumênico e está dando força para o Bergoglio, porque são justamente essa missa tradicional, legitimada pelos modernistas, submetida aos modernistas, que é o que os mantém. Que é muito confortável para eles, que está domesticado. Não lhes é uma ameaça, um perigo, realmente. Então, isso é complicado. Então, Dom Gueranger deixa claramente que nessa parte da missa, no coração da missa, ele diz, mostra que nesse lugar do rito, ela não reza por aqueles que não têm fé, que não têm a reta doutrina e que não receberam a fé dos apóstolos. É por isso que nós rejeitamos completamente, não só o modernismo, mas a falsa hierarquia modernista, porque eles não possuem a fé católica. Então, por isso que eu não posso nomeá-lo ali, publicamente, dizer em união com o Papa Francisco, eu não posso dizer isso, porque ele não tem a fé, não tem a reta doutrina, que é mais claro. Obviamente. Quem quiser se perder, siga a doutrina de Bergoglio. Não, e assim, vamos lá, por que você está seguindo o seu guru, se você acredita nessas coisas, então, que ele tem a reta doutrina, não sei o quê, não tem razão de ser isso. Não tem razão de ser a Fraternidade São Pio X, com o Monsenhor de Febre, não tem razão de ser a Monfort, com o Orlando Fideli, não tem razão de ser os Arautos do Evangelho, não tem razão de ser IBP, enfim, todos esses grupos, a resistência... São Pedro, Campos... Todos eles, não tem, não tem porquê, se já tem, está tudo certo, aí vamos seguir isso aí, pronto, vai para a Missa Nova, aliás, né? Então, tudo isso é uma mentira, é uma falsidade, todos eles dizem que estão em comunhão com Bergoglio, e ao mesmo tempo, não estão. Por que todos esses grupos, por exemplo, não rezam a Missa Nova, se o Papa, entre aspas, quer a Missa Nova? Por que eles rezam a Missa Tradicional? E não seguem as orientações do Papo, do Bispo Diocesano? Se é tudo a mesma coisa, se a Missa Modernista e a Missa Tradicional são válidas, então não tem porquê essa preferência pela Missa Tradicional. Você vai dizer assim, ah, não, é porque é o nosso carisma, é um sentimento, é uma coisa que a gente gosta e tudo mais, bom, muito bem, então, parabéns, você é modernista. Exato. Porque é justamente esse o problema, porque os modernistas pensam assim, que os atos aí da religião são uma coisa de sentimento, de imanência vital, de não sei o quê, e isso é justamente o que São Pio X condenou. Então, para você manter esse compromisso criminoso com os herés, você mesmo acaba se tornando um deles. E, na prática, essas Missas também ditas de moto próprio, aprovadas aí pelo Ratzinger para a seita conciliar, é horrível. Eu conheço pessoas que já foram para essas Missas em latim de padres da Diocese, que muitas vezes são obrigados pelo Bispo da Diocese, então lá eles falam no sermão favoravelmente ao Conselho Vaticano II, dizem que as pessoas não têm que ir modestamente, que não têm que usar véu para comungar, ou seja, é uma bagunça, Missa Tridentina é carismática nas Dioceses. Missa já é uma mistura, porque eles não têm que seguir rubrica nenhuma mesmo, eles fazem da cabeça. Eu já fui numa também que tinha até avisos, parabéns. Tudo, Missa tradicional. Isso é péssimo. Fora que são padres que não são validamente ordenados, então aquilo é um teatro, você peca, tanto o dito entre aspas sacerdote, porque faz uma paródia da Missa, depois ali você não recebe os sacramentos, nem graça nenhuma, e dessas outras Missas, desses padres que normalmente são validamente ordenados, porém estão em comunhão com os hereges, é um outro problema, porque você toma parte nesse sacrilégio também, nessa mentira, ali deles, que eles dizem que estão em comunhão com o Papa, mas é tudo mentira, e também você toma parte nesse cisma. Ajuda até materialmente também para manter aquilo ali, aquela missa, aquela coisa. Então, é realmente uma publicidade verdadeira. É, porque quem está com o falso Papa está no cisma, infelizmente é isso. Isso. E na heresia. Padre, assim, uma lição para casa, então, o que nós poderíamos dizer? É, para as pessoas, bom, até eu não sabia dessas coisas e tudo mais, bem, tudo bem, né? Ninguém nasce sabendo, e como o senhor mesmo falou, supõe algum entendimento, alguma coisa. Não é? É, para as pessoas simples, a primeira coisa, ah, eu ouvi dizer que tem uma missa tradicional em tal lugar. A primeira coisa que você tem que perguntar é, esse é padre de verdade? Foi ordenado no rito antigo por um bispo válido e tudo isso? Sim. Ele está em comunhão com o Papa Francisco, com o Bergoglio, com esse falso Papa aí, sim, está em comunhão, então não pode ir. É um padre válido, ordenado. Está ligado à diocese, ao Bergoglio e tudo, ou não está em comunhão com ele, ou não reza a missa, não é? Unacum, então, normalmente, é um sinal verde. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve observar, que, infelizmente, temos muitos padres problemáticos, não é? Por aí, a solta, e é bom a gente ter um certo escrúpulo, não é? Esse padre está ligado a quem? Algum bispo, alguma coisa. Exatamente. Tem alguma credencial? É recomendada. Um pouco de prudência recomendada. No meio, o Sede Vacantista é conhecido. Exato. É. Também. Porque, se não tem recomendações... Não existe de entrar em contato com a gente também. Com o Bispo Dolan, com o Bispo Sembo. Exatamente. São pessoas sérias, que não começaram ontem... E que organizam esse... Não começaram ontem, e que, praticamente, organizam e estruturam o movimento tradicional, o dito católico, o Sede Vacantista, seja lá o que for. E a gente tem que ter informações. Não pode ser uma pessoa que aparece, de qualquer lugar, dizendo que é padre, que a gente deve seguir. A Cauta e Laivos. A Cauta e Laivos, exatamente. Então, é isso, padre. Teria mais alguma coisa para dizer? Penso que, em resumo, é isso. Então, e a Missa Nova? Sempre. A gente nem trata de Missa Nova, porque a Missa Nova é inválida, é um rito bastado, até como dizia Lefebvre. E isso não tem nada a ver com a Igreja Católica, ou seja, faz parte dessa seita conciliar. É necessário fazer essa distinção de catolicismo e de falsas religiões. Então, a Igreja, entre aspas, a Igreja oficial, conciliar, modernista, faz parte do rol das falsas igrejas, das falsas religiões, que não tem nada a ver com o catolicismo. Então, tudo que é proposto por essa falsa Igreja, os católicos têm a obrigação, em consciência, de recusar, com risco de perda da fé e condenação eterna também. Então, Missa Modernista, nem sonhar, nem passar perto. Não é uma opção. Missa de moto próprio, tampouco. E desses padres, então, ditos tradicionalistas, que, porém, ainda estão em comunhão com o Bergoglio e com as autoridades que reconhecem a hierarquia modernista para conciliar. Então, tampouco temos parte com essa gente. E se não tem Missa, onde nós estamos, bem, paciência. É assim, o número de sacerdotes se reduz cada vez mais, de sacramentos válidos. esperar, às vezes, juntar dinheiro, para ir para... Exato. Às vezes, tem um lugar que é um pouco longe, distante, mas a gente vai juntando um dinheiro, alguma coisa que, ao menos, nem que seja uma vez por ano, a gente recebe a comunhão, se confessa e tudo. Exatamente. É como pede a Santa Igreja nesses casos de necessidade extremos. Aqui, em Atibaia, é próximo ficar uma hora, uma hora e alguma coisa, de São Paulo, capital, é da rodoviária GT, aqui que tem... Chega aí, chega um ônibus de todo o Brasil, então, aqui a gente tem Missa todos os domingos, às 10 horas, a pessoa pode se organizar também, não é? Como eu digo, economiza, tira um pouco do supérfluo, talvez para isso. Aquele dízimo que você ia dar para os modernistas, ou para sustentar essa missa em comunhão com os modernistas, você guarda e utiliza para vir. Exato. Para a missa católica, sem manchas, sem misturar com os modernistas. Perfeitamente. E aí, isso tem de haver um sacrifício, como é que a pessoa quer ser católica, sem fazer... A gente fosse que é tudo de graça, quer uma missa na paróquia, de lado de casa. Infelizmente, hoje não é assim, a gente tem de se esforçar, se sacrificar, para ser católico, hoje em dia. Isso mesmo. Então, além disso, claro, as recomendações do Monsenhor Dólan, a gente tem uma playlist, Controversa Católica, Monsenhor Daniel Dólan, e ali ele dá algumas outras orientações, com respeito a essa questão da missa na Unacum, ele diz sobre como fazer uma comunhão espiritual em casa, o que fazer no caso de não ter missa por perto, e também, claro, a transmissão de missa, é possível, a gente vai já estar providenciando também, uma boa conexão com a internet, para poder transmitir as missas aqui do seminário, na nossa Capela Conventual, ao vivo, para todo o Brasil, para todas as pessoas que quiserem assistir, fazer sua comunhão espiritual conosco. São as alternativas que nós temos, e a gente deve fazer sempre tudo o que é meio legítimo, meio legítimo, não usar meios que não convêm, que são ilícitos, para o católico. Então é isso, eu espero ter, espero que tenhamos sido claros, se as pessoas tiverem ainda alguma dúvida, há aqui a opção dos comentários, também é possível entrar em contato conosco, por via do site, na parte dos contatos, não deixe de falar, e a gente vai procurar esclarecer na medida do possível. Então um forte abraço, fique com Deus, e Padre Rodrigo nos dê a sua benção. Benediccio dei Onipotenti, Padre e Sete Filho, Espírito Santo, descendo de sua voz, e te mando sempre a me. e te mando sempre a me.